Churrascão! Churrascão na obra! Churrascão da cultura! Sextou! E quando sexta, a gente vem com o Espetinho do Gordinho, que é o mais gostoso aqui na Avenida Clodoaldo Garcia. 45 espetos? 45 espetos, um dos melhores espetos de Três Lagos e região. Um dos melhores, eu digo o seguinte, eu falo assim, é o melhor espeto de Três Lagos. Aliás, hoje tem música ao vivo. Toda sexta agora vai ter música ao vivo? Praticamente toda sexta. Estamos fechando pra toda sexta uma musiquinha ao vivo. Claro, tomando toda a segurança do decreto, né? Da vigilância sanitária. E com a gelada mais barata da cidade. O nosso churrascão na obra é sucesso. Depois de passar no Gordinho Espeto, nós estamos aqui na Isca Viva Alvorada, que está aberta até as 23 horas todos os dias. E o cooler lotado de bebida está aqui. Agora, só nos resta achar a obra, o canteiro de obra. E é pra lá que nós vamos. Vamos lá! Depois de passar lá no Espeto do Gordinho, de passar na Isca Viva Alvorada, nós chegamos aqui no bairro Nova Três Lagos, em mais uma obra. E aqui parece que a casa é grande. Mostra aí, cinegrafista. Quem está comigo hoje é ele, é ele! É o meu parceiro, o Pikachu. Vem pra cá, Pikachu. Vamos entrar nessa obra aqui. Isso aqui está parecendo, bicho, uma... Como é que é o nome daquele negócio que a gente fica preso, né, cara? Entra aí, vai, vem. Vem comigo, vamos lá! A animação geral, chegamos em mais uma obra. E vamos perguntar qual que é a rádio que eles ouvem aqui. Se responder o nome da nossa rádio, evidentemente que vai ganhar um churrasco na obra. Qual que é a rádio que vocês ouvem aqui? Rádio Band FM. Aí, Band FM, Cultura, TVC. Cultura, TVC. Ah, que maravilha, então está tudo certo. Já ganhou, qual que é o seu nome? Mikkelson. Mikkelson, e você? Marceloide. Marceloide, parece, lembra o cantor Eicon. Lembra do cantor Eicon? Você lembra? Eicon. Eicon, lembra, lembra do Eicon? Não, não. Ô, Marceloide, tudo bem? Tá tudo bem. Você é loide de quê? Lenard. Você já está falando português, Jardim? Lenard. Você é de qual país? Jardim. E o que você está fazendo aqui? É o quê? Uma casa? Uma casa. Uma casa. Vamos comer agora? Hoje é sexta-feira, acessou, churrasco chegou, chegou a providência. Como é que está a barriga aí? Está com fome? Não. Almoçou bem hoje? Almoçou bem hoje não? Almoçou sim. Almoçou sim. Olha aí para a câmera ali. Almoçou aqui, olha para a câmera. Almoçou? Vamos lá, lá, lá. Olha para a câmera agora. Almoçou? Balança a cabeça. Almoçou. Muito bem. Está feliz? Olha para a câmera agora, balança a cabeça. Está feliz. Está feliz. Maravilha, está feliz? Estou feliz, ótimo. Animação total, vamos para o churrasco então? É nóis, surgiu a sexta-feira, vamos lá. A diária vai sair hoje ou não, Tia? Vai sair. Vai sair? Vai sair não é de nóis, não é óbvio. Vai sair hoje, sai dinheiro? Opa, é hoje que é o dinheiro, ó. Ah, hoje tem dinheiro? É nóis. Tem dinheiro, tem churrasco, tem tudo. Essa obra aqui está bonita então, porque além do churrascão ainda tem a diária de hoje, não é isso? Chegamos no Nova Três Lagoas e agora é hora de assar carne e fazer essa almoçada do canteiro de obra ficar mais feliz ainda. Vamos lá, sexto é mais um churrascão na obra. Vamos botar a carne para assar, bora lá, vamos lá. Muito bem, é isso aí o nosso churrascão na obra. O dono da obra, Cileide, está aqui, Cileiro, né? Celoide. Celoide, Celoide está aqui. Uma obra, um maior sucesso, maior sucesso. Gostou? Gostou. Valeu a pena? Valeu a pena, mano. Vamos voltar novamente aqui, né? É, mesmo. Não é mesmo? E aí, beleza? Beleza. Gostou, churrasquinho do bom? Gostou. Coisa boa, pessoal animado aqui. Mauro da TLC chegou no finalzinho, mas valeu a pena, né, Mauro? Cheguei no finalzinho, cheguei, eu te acendi a churrasqueira, Julinho. Você está me tirando. E olha, ele tinha que acender a churrasqueira. Por quê? Porque o negócio dele é churrasqueira. Porque o cara não deu conta de montar a churrasqueira. Fala baixinho aqui. Não conta, fala baixinho para ninguém. É verdade. A TLC é o maior sucesso. Ficou top. Está aberto lá? Promoção incrível naquela churrasqueira? Promoção de churrasqueira ainda. Certo. Mas... Pode estender, né? Prolongamos a promoção. Certo, certo. 2.500 até o final agora de março. Certo. Gostei desse óculos, hein? Óculos bonito, hein? Top, né? Bonito, gostei. Gostei, vou ter que arrumar um desse aí. Agora vamos aqui com o rap. Atenção, vamos lá. Direto do Haiti. 3, 2, 1, no churrasqueiro na obra. Segura a onda. Vamos lá. Aí sim, galera. Esse som agora que eu vou mandar. Você pode cantar com a sua gata também. Você também pode cantar para seu boy, tá ligado? Aqui, galera. Esse som é meio africano, tá ligado? Mas só que saca aí essa ideia. Eu quero te beijar. Eu quero te abraçar. Vem, vem, vem comigo. Eu quero te beijar. Eu quero te abraçar. Vem, vem, vem comigo. Eu quero viajar o mundo inteiro contigo. E eu quero viajar a três lagunas. Contigo, eu também quero. Aí sim, galera. Ah, gostei dessa música aí. Valeu, tamo junto. Valeu. Churrascão na obra, o maior sucesso. Com direito à música ao vivo, direto do Haiti. Gostei, viu? Falando português, bonito. Vamos voltar, né? No canteiro de obra. É o maior sucesso. Obrigado aos nossos patrocinadores, todas as marcas. Qual que é o churrasco que arrebenta? Churrascão na obra. Churrascão na obra. Churrascão na obra. Casa do Construtor Três Lagoas. Aluga que fica mais fácil. Casa do Mármore. Acabamento com garantia. Telha e cia. As melhores churrasqueiras com garantia e mão de obra especializada. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Matec Sul. O lugar certo para economizar. Porto de Areia Nova Esperança. A sua obra começa aqui. Apoio. Conveniência Isca Viva Alvorada. E Gordinho Espetos. Churrascão na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrascão na obra. Churrascão da cultura.